Não percas Mickey Mouse Fun House no Disney Júnior Mas primeiro vamos ver outro momento mágico Olha, estão a assobiar A Margarida não sabe assobiar E apesar de todos a quererem ajudar Ela sente-se mal por não conseguir assobiar como eles Acho que não vou conseguir Haverá alguma maneira de a ajudar? Cá estamos, no Templo das Musas Oh, que giro! Então, quem quiser desenvolver um talento novo vem aqui? É isso mesmo, cada musa é especialista numa arte Por isso sabe tudo sobre ela Saudações, Fanny Caliope, Thalia, estes são os meus amigos Mickey, Minnie, Donald, Pateta e Margarida Olá, muito obrigada, senhoras Gostava que ensinassem a minha amiga Margarida como é que se assobia É claro, o nosso trabalho é ensinar quem quiser aprender qualquer arte Ok, Margarida? Primeiro tu e o Pateta vão representar Cada um fingindo que é o outro Digam qualquer coisa que o outro diria com a voz dele Bolas, não sei se vou conseguir, mas vou tentar Olá, Margarida Quero dizer, Pateta Bolas, Margarida, é mesmo bom ver-te Ana, como é que conseguiste? Uau! Agora, a Minnie Botões e laços Botões e laços, maravilhoso Agora, o assobiu da Minnie Oh, não! Não vale a pena, Caliope Tudo bem, Margarida Nunca tinha visto imitações tão boas Parecia mesmo que eras os teus amigos É verdade Ainda não sei qual deles era eu Mas não consigo assobiar Vamos tentar uma coisa diferente Espera aí Quais são as flores que comem mais? Não sei Quais são as flores que comem mais? Os dentes de leão E como é que os dentes de leão assobiam? Oh, não! Não! Falhou! Grasnos! Nunca vou conseguir assobiar como as outras pessoas Oh, mas Margarida Tu consegues fazer outras coisas incríveis Nunca vi imitações tão boas Tu parecias mesmo os teus amigos Aham! E tu és tão engraçada Que nos puseste todos a rir É importante, sabes? Todos gostam de rir Mas não vou conseguir assobiar como vocês Não vou conseguir! Margarida! 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 Nunca vou conseguir assobiar como eles Nem com a ajuda das musas Por que é que eu não consigo fazer bases pizza perfeitas como tu, Teco? Ah? Não importa às vezes que sendo Fico com triângulos em vez de círculos Eu não consigo! Eu percebo o que estás a sentir Também não consigo assobiar É que nem com a ajuda das musas E elas são as melhores professoras O Teco Pepperoni tentou ensinar-me a preparar a massa Mas não resultou Não consigo fazer girar a massa Para fazer círculos perfeitos como ele Só consigo fazer isto Uau, Tico! A seguir podes fazer-me a pizza margarida Percebes? Pizza margarida! É verdade! Obrigado! Pensei! Se o restaurante é nosso A pizza pode ter as nossas caras Uh! Também estás triste, Teco Pepperoni? Um bocadinho O Tico fez uma pizza tão maravilhosa Quem me dera conseguir isso Se ao menos eu conseguisse ser um artista como o Tico Mas nunca vou conseguir fazer melhor Do que misturar e espalhar ingredientes Teco Pepperoni Tu és ótimo a preparar a massa da pizza É preciso ter jeito E Tico Queijo Mesmo que não consigas fazer a mesma coisa que o Teco Tu és claramente um grande artista Acho que fica mesmo gira Não é muito importante se não formos bons a fazer as mesmas coisas Pois é Ter jeito para coisas diferentes faz de nós uma grande equipa A Margarida pode não saber assobiar Mas sabe fazer muitas outras coisas Como imitar e fazer rir toda a gente Por isso não interessa se não somos bons a fazer as mesmas coisas O que realmente importa é que juntos formamos uma grande equipa Vamos juntar-nos a fazer as coisas para que temos jeito e montar um espetáculo Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas Mickey Mouse Fun House No Disney Junior No Disney Junior Junior A CIDADE NO BRASIL